O adeus da minha avó. Vamos ler. Olá, Ana. Meu nome é fulana. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Meu nome é fulana. E o relato abaixo não terá nomes. A minha família é tradicional daqui de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Pois a minha avó e tios mais velhos chegaram aqui há mais de 70 anos. São lembrados pela generosidade e fé, chegando o meu avô a planejar e ajudar a construir a nossa paróquia. Minha avó sempre teve sonhos premonitórios, chegando a prever coisas graves como mortes na família, o que a abalava muito. Então um dia pediu em oração pra que não tivesse mais esse tipo de sonho, o que realmente aconteceu. Depois disso, nunca mais os teve. O que não sabíamos era que a minha tia, muitos anos depois, quando já idosa, começaria a desenvolver esse dom. Mas até o evento, que eu vou descrever abaixo, não tinha notado que não eram apenas sonhos, e sim mensagens do que iria acontecer. Essa minha tia, que já tem idade pra ser a minha avó, pois quando a minha mãe nasceu, ela tinha 23 anos, tinha passado por uma cirurgia de catarata. E como morava sozinha depois do divórcio, veio passar os dias de recuperação aqui em casa, até que pudesse voltar a seus afazeres normais. Nessa época, minha avó tinha 94 anos. Seu corpo não funcionava mais tão bem, mas a sua mente era lúcida. Lembrava das coisas melhor do que eu, que tinha 15 anos. Era uma mente jovem, presa em uma cama. O ano era 2014. Um dia comum, almoçamos, e a minha tia foi tirar um cochilo na cama provisória que fizemos na sala pra ela. E em um momento, entre o acordado e dormindo, ela viu duas mulheres se aproximando da sua cama, mas não se assustou. De alguma forma, ela sabia que conhecia aquelas pessoas e que elas não iriam fazer mal algum. As duas estavam usando azul. Uma de vestido e outra mais elegante, com um terninho e bolsa. A mais bem vestida, ela reconheceu quase que imediatamente. Era a sua sogra, que na época já tinha seus 92 anos. E a segunda, apesar da familiaridade, ela não conseguia reconhecer de jeito nenhum. Então a mulher de vestido disse Viemos nos despedir. E deu um abraço na minha tia. Enquanto a outra mulher, a de terninho, permaneceu apenas observando. Até que a mulher mais falante, deu uma cutucada no braço dela e disse Não vai se despedir dela, não? Assim ela fez. Também cumprimentou minha tia. As duas deram os braços e estavam indo embora quando a minha tia acordou. A primeira coisa que fez foi contar a história pra minha mãe. As duas ficaram preocupadas com a vida da sogra da minha tia, Pois ela estava internada. E ao mesmo tempo tentaram descobrir quem era a segunda mulher. O dia foi passando e o assunto acabou sendo deixado de lado. Mais tarde, já meia noite, ouvimos o chamado da minha avó Dizendo que estava passando muito mal. Desesperados, a levamos no hospital. Lá ela melhorou. Mas os médicos não descobriram o porquê daquele mal estar Que a minha avó descreveu como O mal estar da morte. Ela retornou pra casa no outro dia. Logo pela manhã e junto com a volta dela Recebemos a ligação com a notícia do falecimento da sogra da minha tia Que tinha ocorrido naquela mesma noite. Aquilo nos assustou. Ainda não sabíamos quem era a segunda mulher E ficamos pensando nisso por muitos dias. Será que era pra ser a minha avó? Mas de alguma maneira ela escapou daquilo? Dias se passaram E mesmo felizes com a volta da minha avó Notamos que ela não era mais a mesma. O brilho constante no seu olhar Foi substituído por um tom opaco E ela já não conseguia comer sozinha. Ficamos assim por mais 15 dias. Até que ela passou mal pela última vez. Foi um AVC isquêmico. E depois de dois dias na UTI Dia 6 de outubro Às 6h30 da noite Recebemos a notícia do seu falecimento. Infelizmente descobrimos cedo demais Quem era a segunda mulher? Não se passa nenhum dia Que eu não pense nela. Mas acho que não devemos ser egoístas Ao ponto de preferir que uma pessoa Fique ao nosso lado sofrendo Do que livre no mundo espiritual. Obrigada pela credibilidade Família Assombrado. Sou muito fã. Acompanho vocês há anos. Essa semana enviarei outro relato. A ligação. Ok, muito obrigada. Me avisa a hora que mandar. Um beijo pra você E olha só Na verdade Eu não sei se foi um sonho premonitório Ou se realmente Foi o espírito delas Que foram lá mesmo Falar tchau. Mesmo elas ainda estando vivas. Legal. E é esse daqui O móvel misterioso Olá Ana Quero primeiramente Parabenizar pelo canal Que sou fã desde 2016 Olha E acompanho seus relatos Fazendo janta Os meus afazeres E confesso que sou viciada Todo dia ouço um deles Bom, vamos iniciar o meu relato Muito obrigada, viu Os nomes são fictícios Eu sou uma paulistana E moro em Portugal Onde conheci a senhora Desse relato Que vou chamar aqui de Margarida Ela trabalhava na área de limpeza E nesse dia Foi na casa do cliente Que eu vou chamar aqui de Pedro E aqui Ana As empresas de limpeza Levam uma equipe Pro local de trabalho E deixam na casa Onde vão realizar o trabalho Pegando as pessoas Ao final da limpeza Entendi A casa do senhor Pedro Era sombria Quieta Ele morava sozinho Pois havia perdido Sua esposa E seu filho Em um acidente Há muitos anos E a ordem para quem ia lá Limpar a casa É que Peraí A ordem E a ordem para quem ia lá Limpar a casa dele Que nunca eram as mesmas funcionárias Era o seguinte Limpar toda a casa Exceto um móvel específico O qual o dono O qual o dono Proibia expressamente De que chegassem perto Por algum motivo Que logo vamos saber O móvel Ao qual Não se poderia Chegar perto O móvel do qual Não se poderia Chegar perto Ficava em um escritório E em cima daquele móvel Havia o seguinte recado Este móvel Não tem necessidade De ser limpo Agradeço Que móvel era esse? Portanto Todas as funcionárias Que iam a faxina Naquela residência Que era de 15 em 15 dias Respeitavam esse aviso Do senhor Pedro E nem sequer Se aproximavam Desse móvel Exceto Margarida Que o dia Que adentrou Aquela casa Passaria por algo Sobrenatural Ela e a companheira De trabalho Que aqui vou chamar De Maria Então começaram A faxina Na casa E foram limpando Os cômodos E quando chegou No escritório Margarida Ficou muito incomodada Com a poeira Que havia Naquele móvel Que estava ali O aviso Que era um móvel Tipo um aparador Era um móvel Tipo um aparador Margarida Se aproximou Leu o recado Mas mesmo assim Ignorou E resolveu Passar um paninho Por ali Ana Ela começou A limpar O contorno Ali Do móvel E ao chegar Na parte Da frente Do móvel Seus cabelos Foram ficando Em pé Conforme ela Passava o pano Naquele lugar E quando chegou Em um determinado Ponto Do móvel Seus cabelos Ficaram em pé Como se alguém Os puxasse Para cima Margarida Margarida Para saber Para saber Para saber se Acontecia Com ela O mesmo Que havia Se passado Com a amiga Margarida Ana A mesma coisa Com os cabelos De Maria Se levantaram O cabelo Da Maria Também se levantou As duas Resolveram Se afastar E continuar Na limpeza Da casa Sem voltar Mais ali Não satisfeita Margarida Voltou ali Naquele lugar E olhou O móvel De novo Curiosa Resolveu Abrir Então a porta Embaixo De onde Ele havia De onde Ela havia Limpado Ali A porta Debaixo Desse aparador E para Surpresa Dela Ali havia Um lindo Vaso Com a foto Da falecida Esposa Do senhor Pedro E ao lado Uma caixinha Com a foto Do filho Dele Ali Estavam As cinzas Daqueles Dois Entes Queridos Dele Ana Eu acredito Que aqueles Espíritos Protegem As cinzas Deles E o dono Já sabia Por isso Cuidado Com aquele Móvel Então Quando Margarida Chegou Ao escritório Da empresa E nos Contou Essa história Aos prantos Inclusive Para o dono Da empresa Pediu Que não Fosse Mais Mandada Para limpar Aquela Casa E para Sua surpresa Ele riu E disse Tá vendo Não devemos Mexer Nas coisas Alheias Enfim Ana Esse foi O meu relato Como foi o primeiro Desculpe os erros Esse ficou longo Mas resumir ao máximo Tenho muitos outros Em breve enviarei mais um Grande beijo em você E em sua família E na sua gatinha Amo quando você mostra ela também Até o próximo relato Beijinhos Um beijo Para você Muito obrigada Mas eu achei curioso Porque poderia acontecer Outra manifestação Mas É chegar perto Esfregar o móvel E o cabelo Fica em pé Como quando a gente Coloca as mãos Naquela bola Que eu esqueci o nome E o cabelo Fica em pé Mas isso É Estática Matheus Como que é o nome Gente Daquela bola Bola que deixa o cabelo Em pé Deixa eu colocar aqui Bola que Que deixa O cabelo Em pé Olha lá A técnica É rápida Proporcionando Uma leitura O gerador de van Van de graf Van de graf É É assim que fala Gerador de van de graf Mas não sei se é assim que fala É Sentem As pessoas sentem Uma leve coceira Causada pelo vento De íon E ficam com o cabelo Em pé Durante o curto Período de tempo Que o gerador É ligado Então Mas Pelo que ela falou É mais ou menos isso Quando você Põe a mão no móvel O cabelo Fica em pé Mas ele fica em pé Por qual motivo? Será que o espírito Se aproxima Mas aí o espírito Não faz nada Além de deixar o cabelo Em pé? Foi a mesma coisa Com as duas Elas não sentiram presenças Elas não sentiram Uma mão Tocar Ou algo cair Que é uma manifestação Mais comum Assim de espíritos Quando eles estão bravos Não querem que toque Agora o cabelo Ficar em pé No momento em que Limpa o móvel Ele não falou Para não chegar perto Ou não abrir o móvel Ele disse para não limpar Tipo não encostar E se ele já deixava Esse aviso Porque ele sabia Que alguma coisa Acontecia ali Elas morreram Que jeito Que morreu A mãe E o filho Quer ver Aqui A esposa E o filho Perdeu Num acidente Será que As cinzas Tinham Algum tipo De Radiação Alguma coisa Assim Estranho Porque eu não estou Pensando nisso Como uma atividade Fantasmagórica Mas talvez Alguma outra coisa Que tenha ali Naquele móvel Que tenha ficado Impregnado Talvez Será que tinha Alguma coisa a ver Com extraterrestres Deixa eu ver Aqui Ele é médio Se chama O presente O presente sujo O presente sujo Antes de qualquer coisa Eu gostaria De lhe pedir desculpas Por não poder informar No envolvimento Com as seguintes palavras Desse Mar no envolvimento Com as seguintes palavras Bom Tá Espero que eu No ano de 1965 Olha Vamos mais Para trás Agora 1965 Numa cidade Do interior No vale do Paraíba Peraí Mas já estão Os nomes trocados Agora eu não sei Hein gente Eu vou dar Nomes aqui De novo Maria João Joana Tá No ano de 1965 Numa cidade Do interior Uma menina Chamada Maria A filha mais velha De um casal É Márcia E João Nossa Que nome Parecido Parecido com Maria Márcia Maria O problema É que eu Me confundo Gente Quando eu Preciso Alô Tem vários Nomes Enfim Uma menina Chamada Maria A filha mais velha De um casal Costumava caminhar Todos os dias A margem Do rio Que cortava a cidade Em especial Após as chuvas Pois a correnteza Trazia restos Da cidade vizinha E entre eles Brinquedos perdidos Bonecas quebradas Bolas Etc Não importava Qualquer coisa Que a água trouxesse Era muito bem vindo Para quem não tinha nada Claro Que nem sempre Os brinquedos Eram aproveitáveis Certo dia Porém Que sequer Havia Chovido Ela encontrou Um tesouro A mais perfeita Boneca Que ela já havia visto Puxou-a Usando uma tábua Que havia por ali Seus olhos Brilhavam Vendo a boneca Mas havia Alguns problemas Era pesada E estava suja E com cheiro Estranho De lodo Mas ela Não se importou E a levou Para o quintal Da sua casa Separada Da margem Do rio Por uma Parca Cerca De arame Farpado Enferrujado E ripas Feitas de bambu Tomou cuidado De fazê-lo Longe Da irmã Mariana Que certamente Iria atrapalhar A brincadeira Ou fazer uma fofoca Afim de Confiscar O achado Notou Que a boneca Apesar de nua Tinha um adereço Um terço Rosa Encardido Da água Barrenta Do rio Depois de brincar Por quase meia hora Ouviu que a sua mãe Conversava Descontraidamente Com uma visita Colocou a boneca Na areia Que cobria Todo o chão Do porão Às vezes Quando o nível Do rio subia Levava areia Até o porão E da cozinha Ela ouvia Uma conversa Desagradável Que foi tomando Forma Conforme ela Se aproximava Comadre Não deixe Suas filhas Chegarem Na beira do rio Eu Não deixe Suas filhas Chegarem Na beira do rio Ou Eu vi Ah Não deixe Suas filhas Chegarem Na beira do rio Eu vi Mais uma criança Boiando no rio E veio Para o lado Da senhora Aposto Que foi Um Aposto Que foi Aquela mulher Horrorosa A visitante Era uma velha Conhecida Da família E fazia Menção A uma conhecida Figura da cidade Que diziam Abortar Os seus Rebentos No rio Ah Peraí Eu já imaginei O fim Da história Meu Deus Vocês já imaginaram O que eu imaginei Enfim Vou voltar Aqui A garota Foi se aproximando Da cozinha E ouviu uma conversa Desconfortável E a mulher Dizia assim Comadre Não deixa Suas filhas Chegarem Na beira Do rio Eu vi Mais uma Criança Boiando No rio E veio Para o lado Da senhora Aposto Que foi Aquela mulher Horrorosa Então Essa visitante Era uma velha Conhecida Da família E fazia Menção A uma Conhecida Figura Da cidade Que diziam Abortar Seus Rebentos No rio Inúmeras Vezes Sem o menor Ressentimento Um calafrio Percorreu Toda a espinha Da menina Que sem deixar Perceber Foi até o porão E se pôs A inspecionar A boneca De fato Para seu horror E desapontamento Era uma criança Recém-nascida Não era uma boneca Enjoada Com seu próprio Descuido E temerosa De levar A maior bronca De sua vida Cavou um fundo Buraco na areia E a enterrou Não tendo Consciência Da gravidade Dos atos Que estavam Acontecendo E que agora Ela já fazia parte Tudo isso Ela o fez O melhor E mais rápido Que pôde Mas virou As costas E enterrou Mas virou As costas E encontrou A irmã Que se aproximava E a olhava Desconfiada O que você Está fazendo aqui? Perguntou a irmã E E sua irmã Ela não fez Menção E lhe responder Ela segurava Na mão O mesmo Rosário Rosa encardido Que estava No corpo Onde pegou Isso? Perguntou a irmã Enquanto tentava Tomar o rosário Da mão De Maria Pai Gritou A irmã Dela Gritou Maria Pai Chamando a atenção Do pai Que estava Chegando perto Voltando de uma roça Que havia por perto Ela imediatamente Soltou o pulso Da irmã Não queria que ele Chegasse naquela hora Ou que se demorasse Ali Só de sua irmã Não quero saber Das duas brigando Disse seu pai Cansado Pelo trabalho Pesado Sem dar muita Atenção As duas Em seguida Entrou Para sua casa Maria Saiu correndo Logo em seguida Levando seu Espólio O que é espólio? O roteiro? Sônia Não teve mais paz Falei o nome Ela Falei que eu acabo falando Enfim Não sei se ele já trocou Ou não trocou Tá dito Lá de 65 Perto da hora do jantar Ela Teve que retornar Para averiguar Se o corpo Estava realmente Bem escondido Pois não viu Quando nem Pois não viu Quando nem como Não viu quando E nem como A irmã pegou o rosário Mas a cova Que ela havia feito Estava aberta novamente Inúmeras pegadas E arranhões No chão Sugeriam Que um cachorro Havia cavado E desenterrado A menina Como não viu O sinal da menina Ou de qualquer animal E carregou E car Nenhum animal A carregando Ficou um pouco Mais aliviada Um cachorro A levou Pensou a menina Não vi A irmã Desde aquela hora Com o pai Jantaram E ela estava Com sono Querendo dormir cedo Tentava tirar Tentava tirar Da cabeça O dia Que teve Quando por volta Da meia noite Houve uma bacia De alumínio Cair ruidosamente Na cozinha Acordando a todos Ao acenderem a luz Viram inúmeras pegadas Barrentas Feitas por pequenos pés Que vinham Do quintal Entravam pela porta Da cozinha E numa ordem Confusa Se espalhavam Pelo cômodo Sônia começou A passar mal E seus olhos Se encheram De pavor Seu pai Logo viu Que havia Algo de muito Errado Pois as pegadas Eram menores Que o seu polegar Mas eram Visivelmente Pegadas de criança Ordenou ele Que as crianças Voltassem Para os quartos Ele não queria Que ninguém Visse as pegadas Mas não adiantou Todas viram Ele ainda Tentou disfarçar Dizendo que Um ratão Do banhado Podia ter entrado Atrás dos restos De comida Mas não adiantava Havia Pequenas marcas De mãos sujas Nas paredes Também Sônia começou A chorar Com medo A irmã Mais nova Porém Chorava Por medo Coletivo Não entendia O que eram As pegadas Estava quase Aceitando A versão Do pai Sônia começou A chorar Com medo Seu pai A levou A força Para o quarto Juntamente Com a irmã E voltou Para a cozinha Com uma vassoura Na mão E começou A procurar O que Apesar de ver Não conseguia Crer Insistiu A si mesmo Que tinham Que ser Pegadas De algum Bicho Do mato Sua esposa Foi até O quarto Ficar com As meninas Por mais Que procurasse Não encontrou Nada Achava Que algo Estava escondido Na casa E não sabia Como falar Daquilo Para a família Depois De uma noite Mal dormida Cheia de Sustos E pesadelos A irmã Mais velha Confessou Ao pai Toda a história Crendo ser A menina Enterrada Chamou Ele A A irmã E tomou Dela O rosário Que estava Com ela Em seguida Saiu Sem dizer Para onde Mais tarde Estava ele Na frente De uma casa Que ficava Perto do Cemitério Onde morava Uma mulher Conhecida Por todos Na cidade Pelos Favores Que prestava Aos homens E pelos abortos Que nunca Ninguém Vira Mas todos Davam certeza Da prática Ele foi Até a porta E enrolou O rosário Na maçaneta Quando estava Saindo em silêncio A janela Abriu E ela O fitou Com um interesse Desdenhoso Que você Veio fazer Aqui Perguntou Ela E ele Disse Vim trazer De volta O rosário Que eu Havia Comprado Para nossa Filha Ela O olhou Quieta Como se Uma pergunta Estivesse No ar Ele Apenas Se virou E indo Embora Disse Não quero Te ver Mais Não quero Saber De mais Nada Que venha De você Termina Aqui O meu Relato E os Boatos Que seguiram Após Esse Dia São Inconclusivos E Divergentes Por isso Não Adicionarei Mais Nada A respeito Dessa História Agradeço Enormemente Aos seus Cuidados E paciência E a Todo aquele Que tiver Ouvido Esse relato Ele Disse Aqui em cima Que não Podia Falar Muito Mais A respeito Disso Apenas Contando A história Assim Ai Era filho Do homem Era uma Prostituta Pra quem Não entendeu Era uma Prostituta Que tinha Lá Os seus Casos E Vira e mexe Engravidava De um Cliente Simplesmente Lá E abortava E num Desses Abortos A filha Do próprio Cara Encontrou A criança Achando Que era Uma boneca Levou Pra casa Descobriu Que era Uma criança Enterrou E a criança O fantasma Sei lá o que Da criança Perturbava O cara E na verdade Era a filha Dele Com a Prostituta Verdade? Não Não sei Não duvido Não põe minha mão No fogo História Interessante O ser No escuro Olá Ana Me chamo Fulano E sou Olha Tem uma cidade Sou de Pão de Açúcar Cidade Interior De Alagoas Tem a cidade Chamada Pão de Açúcar Que legal Não sabia Tenho 18 Anos E o relato Que vou Pão de Açúcar Vou até Procurar Aqui Pão de Açúcar Alagoas Olha Essa Duvido Que o Matheus Já mandou Um produto A pão De Açúcar Pão De Açúcar Pão De Açúcar Alagoas Olha Só 23.800 Habitantes Segundo IBGE De 2010 Pão De Açúcar É Um Município Brasileiro Está De Alagoas Pão De Açúcar Não Sabia Enfim Tenho 18 Anos E o relato Que vou Contar Aconteceu Quando eu Tinha 13 Olha Com 13 Anos Acontece 13 Anos Acontece Com Essa Galera Ontem Mesmo Ontem Sei lá Um monte Que eu Estava Lendo Tudo Aconteceu Com 13 Anos Coitadinha Era noite E eu Estava Jantando Com Os Meus Pais Até Que Alguns Amigos Bateram Na Porta Três Amigos Chegaram A Minha Casa Ofegantes E Um Deles Falou Cara Na Casa Do Juninho Tem Um Cara Lá Nos Fundos Jogando Pedra Em Nós E Eu Mandei Eles Voltarem E Assim Que Terminei De Jantar Eu Iria Para Lá E Outro Exclamou Olha Ele É Todo Preto E Tem A Mesma Altura Que Você No Momento Eu Não Acreditei E Fui Terminar De Jantar Assim Que Terminei Me Vesti Vesti Uma Camisa E Fui Até Lá Chegando Lá Estavam Sete Amigos Todos Mais Novos Do Que Eu Exceto A Garota Que Olhava Dois Dos Meus Amigos Enquanto A Mãe Estava Na Faculdade Ela Tinha Com A Mesma Altura E Voz Que A Minha E Que Ele Estava Chamando Pro Fundo Da Casa Que Era Uma Chácara Que Dava Numa Lagoa E É Rodeada Por Árvores Morrendo De Medo Mas Ainda Assim Dando Uma De Corajoso Mandei Cada Um Pegar Um Pedaço De Madeira E Começamos A Ir Devagar Nos Primeiros Dois Metros Um Deles Tomou Uma Pedrada Na Cabeça E Voltou Com A Cabeça Sangrando Olhei Para Trás E Todos Correram Pensei Em Correr Mas Havia Três Garotas Lá E Eu Gostava De Uma Delas Então Eu Prossegui Sozinha Vamos Lá Tem Que Mostrar Que Eu Sou Para As Garotas Então Prossegui Sozinha Andei Uns Dez Metros E Cheguei A Os Fundos De Uma Chácara Vizinha E Ao Olhar Para Ela Nos Fundos Próximo Às Árvores Na Parte Mais Escura E Com Pouca Iluminação Tinha Alguém Ou Alguma Coisa Me Olhando E Mexendo A Cabeça Para Cima E Para Baixo Era Escuro Mas Deu Para Perceber Que Aquela Coisa Estava Me Olhando E Não Pensava Em Sair Dali O Medo Era Imenso Então Repentinamente Eu Congelei Eu Não Conseguia Mexer Nenhuma Parte Do Meu Corpo E O Pior Aquela Coisa Começou A Vim Na Minha Direção Estava Uns 20 Metros E Eu Não Conseguia Me Mover Até Que Uma Mão Tocou Meu Ombro Meus Amigos Foram Até Lá E No Rápido Momento Em Que Eu Os Olhei A Coisa Sumiu Sem Mais Nem Menos Contei A Eles O Que Eu Tinha Visto E Saímos De Lá Fomos Para Frente Da Casa Na Parte Mais Clara E Nunca Contamos A Ninguém Sobre Isso Até Hoje Nós Conversamos A Respeito E Eu Sempre Me Arrepio Ao Lembrar Daquele Momento Beijos Anny Muito Obrigada Por Contar Beijos Para Você Muito Obrigada Pelo Seu Relato Credo Será que Aquela Coisa Que Fica Jogando Pedra Tem Um Espírito Que É Especializado Joga Pedra Nos Outros Sabe Que Tem Aquele Joga Pedrinha Para o Escuro Lá E Volta Outra Pedrinha Né Joga Pedrinha Volta Pedrinha E Nesse Daí Ele Pouco Mais Agressivo Já Tá Com A Pedrada Na Cabeça Do Menino Tem Aquela História Que Eu Contei Ontem Do Cara Que Assustar A Galera Com Pedra E Toma Pedrada Nas Costas Tem O Espírito Especializado Em Pedras Ele Joga Pedra Nos Outros Agora Ele Tinha Voz Altura Será que Alguma Coisa Estava Querendo Enganar Os Outros Atrair Para Um Perigo Para Alguma Coisa Assim Vai Saber Um Gnomo A Espreita Olá Me Chamo Fulano E Tenho 20 Anos Bem O Relato Que Vou Contar É Sobre Pequenos Humanoides Mais Popularmente Mais Popularmente Conhecidos Como Gnomos Ou Duendes Desde Criança Eu Já Tive Várias Experiências Sobrenaturais Tais Como Sentir A cama Tremer Por Vezes Mexia-se Como Se Tivesse Respirando A cama Fazia Assim Via Vultos Com Frequência E Aparições Medonhas Como Espíritos De Pessoas Ainda Vivas Refletindo Na Tela Da Televisão Desligada E Todas As Noites Eu Ouvia Vozes A Chamar Pelo Meu Nome Devido A Tudo Isso Minha Mãe Acabou Me Levando Para Sessões De Terapia Com Uma Psicóloga Por 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 Ela Ela Me Diagnosticou Com Esquizofrenia Do Tipo Leve E Hiperatividade Pois Na É Que Eu Era Um Capitinho De Danado E Também Com Déficit de Atenção Resultante Da Minha Hiperatividade Bem Indo Direto Direto Ao Assunto Com Passar Do Tempo Esses Eventos Foram Diminuindo Gradualmente Restando Apenas Vultos Com Menos Frequência E As Vozes Cessaram De Vez Mas Em 2018 Algo Inusitado Aconteceu Era Tarde Da Noite Por Volta Da Uma Da Manhã Eu Tenho Costume De Dormir Sempre Com A Luz Do Corredor Acesa E A Porta Entreaberta Deixando O quarto Um Pouco As Escuras Nisso Quando Me Virei Eu Vi Um Pequeno Humanoide Parado A Porta Quando Ele Percebeu Que Eu Tinha Visto Ele Correu Essa Criatura Era Esguia Medindo Cerca De Uns Quinze Centímetros Quinze Centímetros Pititico Assim Uns Quinze Centímetros Onde Estou Achei Medindo Cerca De Quinze Centímetros Não Usava Chapéu Cônico Acho Não Usava Chapéu E Não Trajava Nada Colorido Tinha Vestes Em tons Amarronzados Que Pareciam Ser Feitas De Retalhos Deu Para Ver Isso No Escuro Bom Tinha Um Pouco De Luz Então Acho Que Dava Para Ver A luz Do Corredor Entrando No Momento Eu Não Tive A Menor Reação De Sair Da Cama E Verificar A Situa Apenas Me Virei Nunca Viu Nada Hora Que Viu Alguma Coisa Meu Deus Durmo Nunca Amar Ficar Uma Semana Que A luz Acesa Bom Eu Apenas Me Virei E Voltei A Dormir Pensando Que Fosse Algo Da Minha Cabeça Devido As Sessões De Terapia Que Passei Eu Fiquei Bastante Cético Em Relação As Coisas Do Além Mas Isso De Certa Forma Me Intrigou Então Ele Ficava Achando Que Era Tudo Da Cabeça Dele Que Não Era Nada Assim De Sobrenatural Nesse Interim Me Mudei Para Capital Mas Com A Chegada Da Pandemia Acabei Retornando Para Fazenda Onde Passei Toda Minha Infância E Uma Boa Parte Da Minha Adolescência Também Para Passar O Tempo E Quebrar A Monotonia Da Quarentena Fiz Várias Caminhadas No Bosque Numa Capoeira Que Tinha Lá Próximo A Um Rio Intermitente Na Propriedade Da Minha Mãe Em Uma Dessas Caminhadas Voltando Para Casa Por Volta Das Quatro Da Tarde Eu Vi Uma Criatura Pequena Que Ao Notar A Minha Aproximação Esgueirou Se Depressa Por Uma Vereda E Como Da Primeira Vez Eu Não Tive Impulso De Ir Atrás Da Criatura Eu Apenas Ouvi O Farfalhar Da Vegetação Na Medida Em Que Ela Se Afastava Ligeiramente Minutos Depois Saquei O Celular Do Bolso E Tirei Uma Foto Da Trilha Que O Pequeno Humanoide Havia Enveredado A Primeira Vez Que Isso Aconteceu Eu Havia Pesquisado A Respeito Indo A Vários Sites Blogs E Assistindo Vídeos Do Essas Criaturas Permeiam Diferentes Folclores Que Compartilham As Mesmas Características Como A Baixa Estatura E Horas São Bondosas Horas São Más Convivendo Paralelamente Conosco Sempre Tendo Sua Existência Atrelada Ao Sobrenatural Bem A Meu Ver Essas Criaturas Não Possuem Nada De Sobrenatural Mas Sim São Seres De Carne E Osso Como Nós Que Estão Condicionados Evolutivo Primitivo Ou Não Que Às Vezes Podem Interagir Conosco Espontaneamente Ou Casualmente Tendo A Sua Característica Mais Comum Tendo Sua Característica Mais Comum Entre Eles Tendo Como Característica Mais Comum Evitar A Qualquer Custo A Presença Humana Pois A Nossa Mera Proximidade Pois A Nossa Mera Proximidade Eles Desaparecem Num Piscar De Olhos Mas Mas Se eles são De carne e osso Tem que Viver Escondido Num Local Físico Né E Eles São Muito Então Eu Acho Que Eles Não São Bem De Carne Osso Mas Usam Roupas Né Não Sei Porque Olha Existem Os Relatos Das Criaturas Com Chapeuzinho Com Não Sei lá E Existem Relatos Das Pessoas Pequenas Que São Como Você Descreve Humanoides São Como Pessoas Mesmo Sem O Chapeuzinho Sem Nada São Pessoas Pequenininhas Já Vi Descrição De Pequenas Desse Tamanho 15 Centímetros Uma Latinha De Refrigerante Como Como Outras Maiorzinhas Tipo Do Tamanho De Uma Barbie Mas Com Descrição De Humanoides Como Você Diz Como Se Fossem Pessoas Realmente Pequenas Sem As Características De Um Duende Apenas Pessoas Pequenas Tem Vários Relatos Bem Interessantes A Respeito Disso Inclusive Aqui Ele Mandou A Foto Do Mato Um Mato Seco Com Uma Trilha Pelo Local Mas Então Ele Viu Algo Passando Ele Pôde Descrever Que Era Um Humanoide Não Era Um Coelho Vulto Que Ele Viu Passando Pelo Mato Porque Se não Via Alguma Coisa Pode Ser Um Coelho Um Preal Não Seu Que Passou E Você Não Viu Direito Mas Se Ele Diz Que Era Uma Criatura Humanoide Então Ele Viu Então Talvez Não Seja Da Cabeça Dele Porque Deixou Marca No No Mato Né Interessante Mais Alguém Aí Já Viu Pessoas Pequenas Não Achei É Mas Eu Achei Um Aqui Ó Relato Curto Fada Amadriade Princesa Bruxa O que Que É Amadriade Isso É Novo Para Mim Amadriade Deixa Eu Procurar Só Aqui Gente O que É Isso Amadriade As Amadriade Amadriadas Ou Amadriades São Ninfas Que Nascem Ao Mesmo Tempo Que As Árvores E Cuja Vida Está Ligada A Da Própria Árvore Seu Nome É Um Composto De Rama Ao Mesmo Tempo E Simultaneamente Idris Drios Árvore Carvalho Ao Mesmo Tempo Que Árvore Amadriade Que Lindo Eu Nem Sabia Da Existência De Amadriades Bom Vamos ver Vamos ler Então Olá Ani Matheus Me Chamo Fulana Sou De Recife Pernambuco Adoro Vocês Já Faz Tempo Que Os Acompanho Já Enviei Alguns Relatos Que Aconteceram Com A Minha Família E Que Já Foram Lidos Mas Este Aconteceu Comigo Quando Eu Tinha Oito Para Nove Anos Hoje Tenho Quarenta Lembro Que Era De Manhã Acho Que Umas Oito E Pouco Da Manhã Eu Tinha Acabado De Tomar Café Ajudei A Minha Mais Velha Com Os Pratos Sujos E Depois Fui Para Rua Brincar Como Era Cedo Ainda Não Havia Nenhum Dos Meus Colegas Na Rua Então Fiquei Por Ali Mesmo De Frente A Minha Casa Fazendo Uma Horinha E Olhando Aquele Dia Tão Bonito De Frente A Minha Casa E Da Dos Peixes Pequenos E Até Algumas Cobras Pequenas Tipo Cobra Verde Marrom Enfim Ao Lado De Algumas Das Casas Havia Árvores Das Das Que Brotam Flores Amarelas Muito Comum Que Eram Plantadas Em Calçadas Naquele Tempo No E P Bem Eu Estava Ali Distraída Com O Dia Lindo E Não Havia Muita Gente Passando Por Ali Naquelas Horas Quando De Quando De Repente Detrás De Uma Dessas Dessas Árvores Há Duas Casas Da Minha Há Duas Casas Da Minha De Distância Do Nada Saiu Uma Mulher Era Alta Esguia Esbelta Bonita Mas Muito Diferente E Estranha Pois Usava Um Vestido Longo Que Arrastava No Chão De Mangas Compridas Meio Esvoaçante Tipo Tule Com Tecidos Seus Cabelos Eram Muito Compridos Passando A Altura Das Pernas Até Chegar A Chegar A Pés E Eram Ondulados E O Mais Estranho Ela Não Só Estava Toda De Verde Como Ela Também Era Toda Verde Só Que Era Uma Mistura De Verde Claro Com Verde Escuro E Verde Musgo Os Cabelos Eram Totalmente Verdes Sua Pele Era Um Verde Bem Claro Mas Notava-se Que Tinha Um Tom Esverdeado E O Vestido Era Uma Mistura De Verdes E Na Sua Cabeça Vinha Um Tipo De Penteado Que Lembrava Lembrava Uns Chifres Só Que Eu Acho Que Era Um Tipo De Penteado De Antigamente Nos Tempos Dos Reis Já Imediatamente Veio Esse Cabelo Na Chifres A Tata Werneck A Personagem Da Tata Werneck Usa O Cabelo Longo Assim Com Esses Dois Negocinhos Parece Chifres Assim Só Que E Ela Apenas Saiu Caminhando Lentamente Para O Outro Lado Da Rua Que Era O Lado Da Igreja Onde Havia Aquele Mato Com As Poças Ela Deu Uma Olhadinha De Lado Para Mim Tinha Um Olhar Meio Foram Alguns Segundos E Eu Fiquei Paralisada Quase Hipnotizada Com Um Misto De Encantamento E Um Pouco De Medo Olhando Aquela Mulher Que Parecia Ter Saído De Um Livro De Conto De Fadas Meio Princesa Meio Fada Meio Bruxa Malévola De Repente Um Barulho Chamou Minha Atenção Para O Lado Contrário Daquela Aparição Desviei O Olhar Para Ver O Que Era Ou Quem Era E Não Era Nada Nem Ninguém Então Voltei Rapidamente Olhar Para Mulher Que Simplesmente Havia Sumido Ainda Fui Olhar Para Para Lado Que Ela Estava Indo Ainda Fui Olhar Para O Lado Que Ela Estava Indo E A Mulher Que Simplesmente Havia Não Pera Estou Perdido Ainda Fui Tu Perdido Ainda Fui Olhar Para O Lado Que Ela Estava Indo E Nada Absolutamente Nada E Não Tinha Como Ela Sumir Assim Dentro De Uns Segundos Que Virei Claro Que Fiquei Claro Que Falei Para Minha Irmã Meus Amigos Mas Claro Ninguém Acreditou Ainda Fiquei Durante Uns Meses Tentando Ver Se Aquela Mulher Aparecia De Novo Mas Nunca Mais Eu A vi Hoje Depois De Na Internet Achei Sem Querer Umas Figuras Que Fizeram Lembrar-me Desse Ocorrido Peguei Algumas Figuras Para Enviar Que Lembram Um Pouco Estilo Da Mulher Mas Não É Igual O O Que Será Que Pode Ter Sido Um Ser Da Natureza Como Uma Amadriade Mas Ela Saiu De Trás Ou Da Própria Árvore Talvez E Sumiu Indo Para o Lado Dos Matos Uma Fada Uma Princesa Uma Bruxa Ou Apenas Um Espírito Antigo Mas Por que Era Verde Eu Realmente Não Sei Agradeço Pela Atenção Acho Sua Família Linda E Que Deus Os Pei A cara Da Ana E Vitória A cara Do Matheus Os Pernambucanos Adoram Vocês Obrigada Um beijo Para Pernambuco Gente Que Legal Eu Nunca Tinha Visto Relato De Amadriade Ai Que Linda Quero Ser Uma Amadriade Travei Travei Tá Tudo Certo Só Tô 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 Então Linda Amadriade Quero Ser Amadriade Olha Ela Realmente Elas Eu Vou Mostrar Ela Me Mandou Aqui Uma Foto Mas Eu Vou Eu Achei Aqui Também Por Exemplo Uma Foto Mostrando Ela Toda Verde Mostrar Para Vocês Uma Amadriade Ah Como é verde Não dá Por causa Do Cromaquia Mas ela É toda Verde É Daquele jeito Que ela Descreveu Mesmo Uma Moça Bonita Toda Verde Ou com roupas Verdes Alguém Aí Já Viu Algo Do Tipo Me Manda O relato Por Favor Desses Seres É Tem Eu Espero Contar Um dia Eu pedi Para ela Escrever Ela Deve Ter Esquecido Ela Contou Para Min Pessoalmente Algo Que Aconteceu Com Ela Que Ela Nem Gosta De Contar Porque Todo Mundo Diz Que Ela Tava Louca Que Ela Viu Coisa Mas Ela Diz Que Não Acho Que Ela Era Criança Também Ou Adolescente Já Algo Assim Ela Entrou Num Lugar Que Ela Tava Brincando Lá No Mato No Sítio Não Sei Ela Entrou Por Meio De Um Descampado Assim E Lá Dentro Tinha Um Lago Um Negócio Assim Tinha Unicórnio Falei Meu Que Louco Ela Eu Viu Unicórnio Assim Tudo Falei Tem outra Dimensão Tem outra Dimensão Unicórnio Gente Legal Vou voltar Aqui Para o Superchat A cabeça De gato Flutuante Gente Já teve Vários Relatos De Cabeças Flutuantes Aqui No Canal Cabeças Variadas Cabeça De Bicho Cabeça De Gente Cabeça De Monstro Cabeça De Monstro Capeta Não Sei Mas Cabeça Só Cabeça E Cabeças Grandes E Cabeças Que Aparecem Na Janela Tem Uma Janela Ali Enfim Vocês Lembram Eu Acho Que Teve Até Um Especial Sobre As Cabeças Mas Vamos Lá Mas Beleza Continuando Então Relato Sou Franco Brasileiro E Cresci Entre Dois Pequenos Vilarejos Ao Norte Da Cidade De Lyon Mas Como Minha Família Era Realmente Bicultural Cresci Falando Os Dois Idiomas Tanto 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 Assistindo A Xuxa Como Dorot Ai Como Que Falo A Dorot 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 Não Sei como Fala Mas É a Xuxa Francesa Ai Que Legal E Conheço Quase Tudo Do Brasil Mas Como Nunca Estudei Português De Fato Cometo Vários Erros E Já Te Peço Perdão Não Tá Bem Ok O relato Não Tem Nomes Pode Ler A Vontade Obrigada Bom Minha História Com O Paranormal Não É Muito Movimentada Tive Uma Experiência De Quase Morte Durante Um Afogamento Misericórdia Livramentos Sonhos Premonitórios E Além Dessa Única Experiência Eu Devia Ter Uns Sete Ou Nove Anos E Tive A Chance De Conhecer A Época Em Que As Crianças Brincavam Na Rua Sem Celulares Sem Computadores Certo Dia Um Amigo Me Chamou Para Ver Um Gato Que Tinha Sido Morto Pelo Cachorro Do Vizinho Ai Greta Tadinho O Gato Era Cinza Até Então Eu Que Deveria Ser Bem Jovem Né Era Uma Evidência Então Foi O Que Eu Fiz Mas Enterrar Aquele Pobre Animal Que Deveria Ser Bem Jovem Era Uma Evidência Então Foi O Que Eu Fiz Tinha Que Enterrar O Animal É Isso Bom Para Ser Honesto Não Sou Incapaz De Dizer Quanto Tempo Se Passou Desse O O Corrido Ou Mesmo Se Foi Antes Do Enterro Do Gato Eu Não Sei Direito Houve Essa Passagem Do Gato Que Foi Morto E Enterraram Mas Ele Não Lembra Se Foi Antes Ou Depois Só Sei Que Eu Morava Nessa Mesma Casa Quando Essas Duas Coisas Aconteceram Eu Estava Dormindo Na Cama De Baixo De Um Beliche Quando Eu Acordei No Meio Da No Noite E Olhei Para Para Porta Do Quarto Que Dava Para Sala De Televisão Meu Pai Sempre Deixava A luz Do Banheiro Ligada Deixava Sempre A luz Ligada A noite Caso Alguém Precisasse Usar O Banheiro De Madrugada E Essa Luz Iluminava Quase Toda A Sala Quando Vi Num Canto Da Sala Dois Olhos Bem Amarelos Dentro De E Não Sei Se Foi Coragem Ou Inconsequência Mas Eu Me Levantei Para Ver Aquilo Mais De Perto Gente Ana Do Céu Eu Vi Nitidamente Uma Cabeça De Gato Preto Flutuante Era Algo Muito Assustador Tinha O Tom De Preto Mais Profundo Que Eu Já Vi Olhos Amarelos Com Lembro Um Poco Que Eu Vi E Estou Mandando No E-mail Que É Um Gato Preto De Olho Amarelo Bem Assim Mesmo Sabe Mas Sabe Aquele Gato Preto Que Está No Escuro Então Você Vê Tudo Pretão Assim Só Aquele Olho Amarelo Destacando Bom Estranhamente Essa Visão Aterrorizante Não Me Fazia Medo Algum Era Como Se Eu Sentisse Que Aquela Aparição Não Quisesse Ou Não Pudesse Me Fazer Mal Só Estava Ali Me Observando Como Se Não Pudesse Fazer Outra Coisa Além De Observar Mesmo Assim Eu Fui Dormir Na Cama Dos Meus Pais E Silenciosamente Me Deitei Sem Acordar Ninguém Mas Não Que Essa Cabeça Mas Não É Que Essa Cabeça Me Seguiu Até Lá Gente O Jeito Que Ela Se Movimentava Era Bem Estranho Ela Não Se Movimentava Própria Mente Mas Era Como Se Ela Desaparecesse E Aparecesse Alguns Centímetros Do Lado Deixando Um Rastro No Ar Que Ia Desaparecendo A Medida Que Ela Ia Avançando O Gato Não Sei Como Falo Gato Da Alice Do País Maravilha E A Medida Que Ela Ia Avançando Ela Ia Sabe Aquele Efeito Das Setas Do Mouse De Computador Dos Anos 90 E Que Deixava Rastros Quando A Gente Movimentava É Verdade Mas Tem Uma Configuração Que Quando A Gente Movimentava Era Assim Entendi Era Conforme Ela Movimentava Ia Sei Entendi Vocês Entenderam Essa Cabeça Se Posicionou Dessa Vez Dentro Do Quarto Dos Meus Pais E Ficou A Uns Dois Metros Da Cama Me Observando Como Eu Não Me Senti Ameaçado Por Ela Pois No Fundo Eu Sabia Que Ela Não Podia Evitar De Me Observar Eu Dormi Profundamente Só Acordei De Manhã Com A Luz Do Sol E Com Meado De Gato Quando Sente Dor Forte Sabe Ai Eu Vou Imitar O Gato Fico Sempre Lembro Daquele Meme Daquela Senhorinha Imitando Gato Quando Eu Tento Imitar O Gato Mas Acordei Com A Luz Do Sol E Com Meado De Gato Quando Sente Dor Forte Eu Estava Sozinha Na Cama Dos Meus Pais Que Já Tinham Saído Para Trabalhar Bom Ana 25 Anos Se Passaram E Eu Nunca Mais Vi Essa Cabeça De Gato Nem Nada De Sobrenatural Também Mas Gostaria De Saber A Opinião De Vocês O Que Foi Aquilo Muito Obrigada Por Ler O Meu Relato Ah Um Grobizu Eu Não Sei Como Fala Em Você No Matheus Nas Crianças Nos Pets E Nos Assombrados Que Convido A Deixar O Like Agora Só Para Me Dá Licença Olá Assombrados Espero Que Estejam Gostando Das Coletâneas Especiais Daqui A pouco Eu Volto Aguenta Mas Você Já Adquiriu A sua Caixa Assombrada Do Mês De Dezembro Com O Tema Varginha Vou Mostrar De Novo Para Vocês O Que Vem E Tem Novidade Ainda Tá Olha Você Vai Receber Uma Camiseta Aqui De Varginha Que Brilha No Escuro Camiseta Com ET De Varginha Que Brilha No Escuro Você Vai Receber Também Este Ganchinho Aqui Com ET De Varginha Que Você Pode Colocar Na Cozinha Para Colocar Seu Guardanapo Olha Que Chique Guardanapo No ET De Varginha Você Fixa Aqui Na Parede Tá Bom Então Este Ganchinho Vai Receber Também Essa Estatueta Né Miniatura Aqui Em resina Exclusivo Enumerado Também Tá Só Para Caixa Assombrada Aqui Pintado Pintado A Mão No Maior Capricho Como Vocês Sabem E Vocês Vão Receber Também A Caixinha Para Colocar Ele Dentro Ou Uma Caixinha Decorativa Para Vocês Montarem Tá Vocês Vão Receber O Papel Com As Instruções E Vocês Mesmos Podem Vocês Mesmos Podem Recortar E Montar A Caixinha Você Pode Deixar Do Lado Colocar Ele Dentro Mas Para Deixar Do Lado É Legal Sabe Assim De Decoração E Também Esse Display Você Também Vai Montar Dobrar Para Colocar O Seu ET Nele Aqui Na Frente Do Muro Onde Ele Foi Visto Né Aqui Assim Então Você Vai Montar Esse Display Que Vai Na Caixa Junto Com As Outras Coisinhas Tem Mais Coisa Tem Incenso Tem A Receita Tem Uma Goloseima Maravilhosa Que Eu Não Consego Parar De Comer Tá Então Vai Estar Bem Legal Essa Caixa Está Bem Legal Garante A sua Tá E Logo Mais A gente Se Vê Nos Relatos De Novo Assim Que Essa Bonita Dessa Voz Voltar Ela Está Voltando Aos Pouquinhos Beijos E Até Lá Será Que Foi Nossa Senhora De Fátima Vamos Ver Olá Ana Eu Sou De Portugal Olha Só E Sei Que Apesar De Ter Apenas Dezesseis Anos Já Passei Por Muita Coisa No Lado Espiritual Que Poderei Contar Em Outros Relatos Bem O Meu Nome Eu Queria Muito Que Citasse O Meu Nome Não Tem Problema Eu Imploro Por Favor Tá Bom Meu Nome É Angelina E Eu Assisti Um Relato Seu Em Que Uma Rapariga Vê Um Outro Relato Seu E Diz Na Brincadeira Que Nossa Senhora Também Lhe Poderia Dar Um Trabalho E Depois Conseguiu Ah Um Trabalho Realmente Poderia Dar Um Emprego Um Trabalho Ela Viu Um Outro Relato Olha Eu Assisti Um Relato Seu Em Que Uma Moça Viu Um Outro Relato Seu E Disse Na Brincadeira Que Nossa Senhora Também Poderia Lhe Dar Um E Depois Conseguiu O E Eu Também Tentei Por Curiosidade E Adivinha Eu nem Quero Acreditar Pois Eu Queria Arranjar Um Part Time E Para o Caso De Não Saber O Que É Um Part Time É Trabalhar Durante Algumas Horas Ou Alguns Dias Da Semana E Receber Só Desses Dias E Eu Fui No Supermercado Que É Junto Desse Café E Não Tinha Pedido Nenhum Nenhum Café Isso Quando Saí Dele Lá Tinha Pedido E Então Eu Prometi A Nossa Senhora A Mesma Coisa Que A Moça Então Aqui Está E Agradeço Por Tudo E Desculpe Se Está Mal Escrito Eu Tive Que Escrever Do Celular Beijos E Hashtag Assombrado Sem Fim Obrigada Então Peraí Deixa eu ver Se eu Entendi O que Aconteceu Aqui Você Conseguiu Você Acabou Pedindo O Emprego Também Para Nossa Senhora E Contaria Aqui É isso Seu relato No assombrado Está contado Olha lá Pagando promessa Ainda aqui no dia Deixa eu só ver Eu também Tentei Um Eu queria arranjar Um part time Eu fui Num supermercado Que é junto Desse café De um café E não tinha Pedido Nenhum Não tinha Pedido Nenhum Quando saí Dele Quando saí Dele Lá Tinha O pedido E eu prometi A nossa senhora A mesma coisa Que a moça Então Aqui Está Prometi A mesma coisa Que a moça Que acho Que é contar O relato Aqui Enfim Eu não entendi Essa parte Do café Que tinha Pedido Ou não Mas pelo jeito Ela conseguiu O emprego Que ela queria E está aqui Contando Que também A terceira pessoa Através do relato Lá Que teve a ideia Pediu pra nossa senhora E conseguiu o emprego Ó E depois tem que contar Contar O No relato O que é Segura O que é Que ela queria Que ela queria